Este seu olhar Quando o mundo me Fala de umas coisas que eu Nem posso acreditar Você só ia agora pensar Que você gosta de mim O erro de você Mas a ilusão Quando se desfaz Doe no coração De quem sonhou? Sonhou demais Se eu pudesse entender 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 Se eu pudesseبد Se eu pudesse entender Se eu pudesse entender E de quem Winston Sobre-t-Ube A CIDADE NO BRASIL Música 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 Música